Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão Trazendo mais um vídeo de GTA 5 Online, trazendo aí galera O novo método de você Estar pegando ou doando o carro Do seu amigo ou pro seu inimigo Rapaziada, exatamente isso Mano, saiu um método Top, velho, eu já consegui dar meus Jeitos aqui, ter a melhoradinha que dava Pra melhorar, estudei todo Já fiz do meu jeitinho Tá bom? Não, o método não é criação Minha, mas eu dei as minhas Fiz as minhas maracutais junto com o meu parceiro aqui O Marco Hidalgo e ele que tá me ajudando Obrigado Marquinho pela força Estamos numa sessão de amigo Pode ser de convite também Funciona esse glitch pra Xbox One e PS4 Tô gravando no Xbox One Pra mostrar até como segue o modo de mira diferente Fazer os testes que a galera me cobrou No vídeo passado, então pra quem é do PS4 Pra ver os negócios de testar mira Dá uma olhadinha no vídeo anterior Então a gente já de cara, falando de mira Vamos precisar do modo de mira diferente Tá bom? Apertando Start Configuração Controle A gente tem a opção de mudar o modo de mira Só que no online não dá Então pra quem quer mudar o modo de mira Você vai no modo história Lá dá pra mudar Ou no criador Eu estou usando mira livre assistida Vou seguir jogadores que tá usando trava Completa Normal, quem usa trava completa É os jogadores de treta Então você precisa ter um amigo adicionado Temos a comunidade do canal no Xbox One Que é Hermano Games E temos a comunidade do PS4 Hermano Gamer Ok? Tamo junto Galera, o amigo não precisa ter nada Ele só vai precisar ter, obviamente O carro que ele vai me passar Ou a aeronave Ou a moto Ou qualquer veículo especial aí Que você queira pegar Funciona tudo Pega carro de rua Pega tudo É o glitchzão É a mesma base do anterior Quase a mesma base, tá? Só que tem um requisito Que inusitado Que muitos de você tem E odeia que tivesse E os que tem Dá graças a Deus Que não tem Só que os que não tem Vai ter que ter Se quiser fazer Esse glitch Vai ter que ter uma vaga bugada, cara Vocês acreditam, galera? Que vai precisar Ter uma vaga bugada E assim Com essa vaga bugada A gente vai conseguir fazer O GC2F Exatamente Aquela vaga morta Que tá escrito vazia Quando você compra um veículo Na garagem Tá a opção escrito vazia Exatamente Então pra você que tem Basta Transferir ela Para a garagem Aqui Da Boate A primeira garagem A garagem da entrada De serviço Tá bom? Mas nós já falamos sobre isso Galera Requisito pra mim Eu que vou fazer o glitch Que vou pegar o carro do amigo Preciso ter o bunker E o centro de operação móvel Dentro do centro de operação móvel É um veículo Um carro Uma moto Que você vai perder Eu vou perder esse veículo Ele vai ser substituído Pelo carro que eu vou pegar Do meu amigo Ou a aeronave Ou o que for Tá bom? Vamos precisar também ter Obviamente A boate Tá galera? E aqui A pegada é o seguinte A minha boate É aqui nesse local Galera Só que Quando a gente buga A gente aparece Mais ou menos aqui Então assim Aqui tem que estar O veículo Que o seu amigo Vai pegar Aqui tem que estar Esse veículo Só que eu não sei Se é só nessa boate Que quando buga A gente aparece aqui Ou se você bugar Em outra boate A gente vai aparecer aqui Então vocês precisam testar Vocês precisam testar Faz o bug em outra boate Se você aparecer aqui Então já deixa sempre O veículo do seu amigo Que vai pegar Nesse local aqui E se você bugar Em outra boate E aparecer Em outro local Lá perto da boate Então você vai precisar Deixar o veículo Exatamente onde você Bugou Que quando a gente Bugar no com A gente aparece Em um local Só que Eu acho que é sempre aqui Eu acho Tá bom Então mas Ainda precisam estar testada Mas comigo está funcionando assim Essa boate Minha está nesse local Quando eu bugo No com Eu apareço aqui Ponto Se vocês quiserem mudar De boate Top Ou testem a boate De vocês Onde vocês vão aparecer Vocês já entenderam Do que eu estou falando Então tá Galera Então tá Ó Vamos explicar da vaga bugada Quem tem vaga bugada A parada é o seguinte Não vai precisar fazer Uma vaga bugada Tá Então vamos dar um exemplo aqui Vou comprar um carro Qualquer carro aqui Só pra dar um exemplo Na entrada de serviço Aqui da boate Entrada de serviço Da boate Confirmo Tá vendo Vazia É a vaga bugada É uma vaga que você tem Dois carros E uma vaga Dá isso Fica a vaga bugada O que que acontece Você que tem top Você só vai transferir Já vou explicar Você que não tem Se você quiser fazer Um método que eu sei De dar vaga bugada O único que eu sei Precisa ter uma BMX Em vaga de carro Vai precisar ter Entendeu Não sei se você tem Já fez aquele negócio De BMX infinita Na vaga de carro Vai precisar É o método que eu sei Pra fazer vaga bugada É com BMX Na vaga de carro Pega um carro de rua Deixa a BMX Essa BMX Que tá em vaga de carro Deixa a garagem cheia Onde ela tá Pega um carro de rua Joga esse carro de rua Em cima Da BMX É quase a mesma pegada De fazer slot mágico Joga em cima da BMX Pega esse carro de rua Sai pra fora Ele já vai tá bugado Porque você jogou em cima da BMX Explode Pronto mano Já vai ter vaga bugada Beleza Pra transferir agora Você que já tem Não precisa fazer isso Pra transferir agora Pra esse mesmo local aqui Da entrada de serviço Da boate Você precisa deixar ela aqui Deixa todas as suas garagens cheias Todas as garagens cheias Garagem Sede do motoclube E Carros do galpão Eu acho que carros do galpão Precisa também Por que galera? A única garagem que você vai deixar vazia É essa da entrada de serviço Todas as garagens cheias Boate Motoclube Todas Garagens Todas Deixou a entrada de serviço vazia Quando você comprar um carro Nessa garagem que você tem A vaga bugada Pode ser qualquer uma Quando você comprar um carro Nela E estando cheia também Essa garagem Essa vaga bugada Na garagem que ela tá Tem que tá cheia Quando você comprar um carro Nessa garagem mesma Que tem A vaga bugada Automaticamente A vaga bugada Transfere pra qualquer outro local Da sua garagem Que esteja vazia Mas como você vai deixar Tudo cheio Somente a entrada de serviço Quando você comprar o carro Nessa garagem Vai transferir A vaga bugada Pro único local Que tá vazio Que é A entrada de serviço Da boate Pronto Já tamo No pente Então a minha Já fiz esse esquema Já transferi Já tá aqui Entendeu galera Eu sei que é meio difícil É meio complicado Eu vou ver se eu abro uma live Trocando essas ideias Pra gente tentar entender E eu fazer uma vaga bugada Exatamente aí Junto com vocês em live Eu tô planejando isso daí Tá bom Então é o seguinte galera É Vamos lá Eu acho que já deu pra vocês entender Vamos lá Então já tô todo preparado aqui Vou pegar o veículo Que eu vou bugar Tá dentro do meu centro De operação móvel Mano Ele só Só dificultou Galera Realmente A parte Da BMX Da vaga bugada De resto Até facilitou Vocês vai ver Deu uma facilitada legal aí Tá bom Então vamos entrar aqui no com Galera Eu tô usando uma fagio Mas vocês podem usar Um carro qualquer aí Que você vai perder Beleza Pessoal Aqui é o seguinte Pera aí Marquinho Antes de eu Mostrar aqui o bug É Vou mostrar Onde tá o carro Onde vocês precisam Deixar o carro A aeronave O que for Que vocês vai pegar Tá bom Onde vocês vai precisar Deixar Aparecer É Deixar Tem que deixar Ó Eu vou bugar Galera Vou bugar no com Vou aparecer bem aqui No meio da rua Então você precisa Deixar o carro Aqui assim ó Deixar a aeronave aqui O que vocês for pegar Vocês vai ter que deixar aqui Tá bom Bem aqui Beleza Local aqui Tá bom Fechou Então tá Vamos voltar lá O carro do meu amigo É esse amarelinho Que tá ali Eu vou pegar ele E aí galera Eu deixei o com aqui Pra facilitar a vida Aqui mesmo Tá Então vamos lá Galera Ô Marquinho Põe pra gravar aí O cachorro Cachorro véi Galera O amigo vai fazer o seguinte Pra bugar Muito fácil Ele só vai jogar aqui Ó Seta pra baixo Modo story Vai ficar nessa tela de alerta É isso que ele vai fazer Tá bom Tá gravando aí Marquinho Tá então Já tá na tela já Então beleza Ele já tá lá Naquela tela de alerta Do modo story Vou dar uma seta pra direita Fiquei travado Aí ele vai descer da moto Olha lá Ele já desceu Aí ele vai sair Da tela de alerta E já era Já pode parar de gravar aí Marquinho Pronto É isso que ele vai fazer galera Tá Pessoal Esse é um carro de rua Tá Esse aqui é um carro de rua Vai pegar qualquer carro de rua Que tem aí Qualquer um Carro de rua Tá E aí A gente agora Vai fazer o seguinte Vai entrar na boate Lá naquele local Lá da garagem bugada Só que agora Vem a parte Aí a galera do Xbox One Do PS4 Vai lá na comunidade do canal E testa o modo de mira E acha alguém Com o modo de mira diferente Eu Como tô no Xbox Você do Xbox Vai fazer o seguinte Vai vir num amigo aqui Apertar Start Vai vir qualquer amigo Vai clica nesse amigo E junta-se ao jogo dele Tem que ter um amigo online E joga no GTA Tá bom Pra gente testar o modo de mira No Xbox One Não é assim Juntou aqui Veio essa tela de alerta A gente aperta B Cancela Ficou com esse menu De pause aqui aberto Tá com o modo de mira diferente Então o Graziano aqui No caso Ele tá com o modo de mira diferente Então ele Dá pra mim fazer Dá pra mim Usar ele pra fazer Aqui a parada Tá bom Então eu vou vir aqui no Zika Vamos testar o Zika Vou vir no Zika só Se esse menu de pause Quando a gente voltar Não abrir Tá com o modo igual de mira Então não serve Vamos ver esse aqui Vou cancelar Esse tá com o modo de mira diferente Também galera O Zika Então o menu de pause Tá aberto Tá com o modo de mira diferente Se você quando cancelar Aquela mensagem de alerta E aparecer assim Sem nada Tá com o modo de mira igual Então não serve Beleza Então já vi dois caras ali O Graziano e o Zika Tá com o modo de mira diferente Então já serve Vou clicar nessa opção A entrada de serviço É a entrar na sua boate Você clica Como tem a vaga bugada Ela vai dar armazém É Garagem cheia Eu confirmo Vou ficar numa tela preta Infinita rapaziada Tá Agora entra essa parte Que eu falei Vou vir aqui Amigos nos jogos Vou achar Ah Aqui o Graziano já tá de cara O Graziano é meu amigo Um salve aí Graziano Tamo junto Ah Nem sabe Que eu tô dando um joy nele Um Zika também É Vou clicar pra entrar no jogo Clico pra entrar no jogo Já sei que tá com o modo de mira diferente Então agora eu vou Confirmar esse primeiro alerta Ó Eu confirmo E cancelo o segundo Pronto Vai ficar piscando aqui Vai ficar piscando aqui a tela Tô bugado Só que agora não tem como vir aqui Kit criminal e pá Tá apagado Não dá É só esperar Quando o mini mapa Tá vendo o mini mapa ali galera Olha lá ó Aqui né Tá vendo o mini mapa ali ó Lá no canto Tá preto Quando ele ficar desbugado Aparecer as imagens ali da Da rua e tudo Pronto A gente só clica e desce do carro É o tempo de você deixar o like Deixa o like aí agora mano Dá aquela compartilhada Deixa o like Deixa o like aí mano Deu um maior trabalho pra fazer Pra deixar todo esse trabalho pra vocês Compartilha no Facebook Nas redes sociais Isso ajuda demais Na edificação do canal Se é a primeira vez que você tá aqui Se curtiu o conteúdo Se inscreve E ativa o sininho das notificações Gostou do conteúdo Se inscreve Dá essa moral pra mim aí Tá Olha lá galera Desbugou Tá vendo o mapa lá ó Agora eu vou Fica o Y ou triângulo Pra descer do carro Vou cair no limbo Topzera Meu amigo já tá aqui ó Já no esquema O amigo tem que ficar assim galera Ele tem que ficar encostado no com Tá bom Ele tem que ficar encostado aí no com Tá bom E aí eu vou clicar aqui ó Vai aparecer a opção pra entrar com amigos E comandos próximos Tá vendo Porque ele tá aqui Ele tem que ficar aqui Eu clico pra entrar sozinho Vou ficar numa tela preta infinita de novo Essa é a hora que eu vou aparecer Do lado daquele carro lá embaixo Tá bom Então eu vou seguir o Graziano aqui Que eu já testei Ele já tá com moda de mira diferente Clico pra entrar no jogo Valeu Graziano Tamo junto Nem tá sabendo que tá me ajudando Mas valeu pela moral Tá Vai vir a tela de alerta Vem se não vir eu vou no Zika Se não vir o alerta eu vou no Zika Graziano não faz isso cara Xbox dá essas paradas Então não veio galera Como eu testei em dois Eu sei que o Zika tá com moda de mira diferente Vou achar o Zika aqui Não sei por que motivos não deu Tá bom Pra seguir o Graziano ali Eu vou no Zika mano Cadê o Zika? Ó o Zika aqui ó Esse é o Zika? Maria Deve ser ele né Misericórdia Será que é ele? Cadê? O Zira Misericórdia Seu Zika Seu Zika Seu Zika Ah Tentar seguir o Graziano de novo Fugou galera Fugou Então Vou fazer o seguinte Pra você desbugar Não tem um amigo na sua sessão É o É o Marquinho Eu vou seguir ele de novo Vou seguir o meu amigo Que tá na minha sessão Não vai acontecer nada Mas é só pra desbugar o Joy No Xbox One A gente segue o amigo Que tá na sessão Tá pra desbugar o Joy O Joy bugou Eu segui o Marquinho de novo Marquinho é o amigo Que tá comigo Tá bom Aí desbuga o Joy Agora Eu volto lá E sigo o Graziano Eu sei que ele tá com Moda de mira diferente Eu tenho que seguir ele Tá bom Ó vou clicar lá ó Tá lá viu Pronto Confirmo Primeiro e cancela o segundo Vou aparecer lá Olha o carro aqui molecada Daquele lugar Olha só Nossa Eu vi Ô Marquinho Pega seu carro aí Pai Galera Então top Tá Só dica louca Eu quero Mano Tem que bater mil likes aí Mil likes nesse vídeo aí Topzera Tô na luta Pra ver o Merger aí Tá bom Então vamos aguardar aí Mano A Rockstar tira E nós dá um jeito Sempre traz Tá bom galera Sempre traz aí Método bacana Tá bom Cadê o Marquinho Cadê tu fi Tá em cima Deixa eu ir lá galera Vou até o meu amigo Ele vai pedir o carro dele Pra mostrar pra vocês Que você O amigo não perde o carro Pode ficar aí Marquinho Já era O amigo não perde o carro Tá bom Ele não perde o carro Olha lá Ele tá com um carro E eu tô com outro aqui Então eu podia pegar Uma aeronave dele E eu podia pegar várias paradas Tá bom Galera Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Marquinho Pela força Tamo junto Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto